Música O Palácio Tiradentes foi palco de uma grande homenagem para a pedagoga e gestora pública Fernanda Sixel, que recebeu das mãos do deputado Vitor Júnior a medalha Tiradentes como um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na cidade de Niterói no enfrentamento da violência contra a mulher. Sixel é conselheira do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Niterói e presidente da Ação Mulher Trabalhista no município. O plenário Barbosa Lima Sobrinho recebeu amigos, familiares e autoridades que prestigiaram o reconhecimento do trabalho desenvolvido por Fernanda. Uma justa homenagem a uma pedagoga, a uma gestora, a uma filha de Niterói, alguém que contribuiu e contribui muito para as políticas públicas em defesa das mulheres da cidade de Niterói. O que a gente tem hoje de equipamento público na cidade de Niterói voltado para proteger as mulheres, teve a participação decisiva da Fernanda como gestora lá em Niterói, uma pessoa que defende a democracia, que também tem uma trajetória militante, comprometida com os movimentos sociais e sobretudo com a pauta das mulheres. Nós ainda vivenciamos uma sociedade muito violenta contra os nossos corpos e a Fernanda foi sempre uma pessoa que esteve na vanguarda e na defesa do direito das mulheres, então uma justa homenagem. Autor da comenda, o deputado Vitor Júnior também fez questão de exaltar os feitos alcançados por Fernanda Sixel, que colocaram a cidade de Niterói na vanguarda das ações garantidoras dos direitos das mulheres. Na verdade, a Fernanda traz orgulho para a gente do que deve ser uma grande mulher, uma mulher guerreira de verdade. A Fernanda tem uma história muito bonita na defesa da educação, mas principalmente na defesa da democracia na história de Niterói. Foi através da Fernanda que toda a cidade conseguiu superar o momento de maior dificuldade de perseguição política que a cidade viveu ao longo desses últimos anos e manteve todo o projeto democrático, todo o projeto de saúde, da boa política que o município de Niterói tem ao longo desses últimos 12 anos, foi através dela. Então, na realidade, essa casa se sente orgulhosa de ter homenageado e ter aprovado essa homenagem a Fernanda e tenho certeza que todas as mulheres. Então, fico muito feliz aqui nessa data especial, estar entregando a medalha Tiradentes, uma mulher guerreira de luta, que é a nossa companhia Fernanda Sixel. Esposa do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, Fernanda é servidora pública há 30 anos. Neste período, acumulou diversas funções. Atuou na rede municipal de educação e na gestão pública do município. Ajudou a fundar, em 2013, o Movimento Social Niterói Mais Humana. Também esteve à frente da CODIM, a Coordenadoria de Política e Direitos das Mulheres. Contribuiu para a implementação do Auxílio Social para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade e participou ativamente da construção de políticas públicas voltadas à autonomia econômica da mulher, com a criação do Espaço Empreender Mulher, além da ampliação de equipamentos como o Núcleo de Atendimento à Mulher, feitos que a credenciaram a receber a maior honraria do Estado. Sempre que a gente recebe uma premiação ou alcança algum posto, vem aquele sentimento, será que eu mereço? Será que eu deveria estar nesse lugar? Mas eu acho que hoje eu estou deixando a síndrome do impostor para trás. Estou muito feliz, é uma honra realmente receber a medalha de tiradentes. Acho que em meu nome, mas em nome de todas as mulheres que... A gente não faz nada sozinha, então essa trajetória foi uma trajetória construída com várias pessoas coletivamente, mulheres que me antecederam, mulheres que agora estão tocando. Lá agora nós temos a Secretaria da Mulher em Niterói. Então eu tenho certeza que seja como professora, seja dentro dos movimentos sociais, dentro da vida política partidária, seja como gestora pública, como primeira dama que fui da cidade, eu tenho certeza que em toda a minha trajetória, outras mulheres estiveram ao meu lado, minha família. Então eu estou muito feliz, tenho a agradecer ao deputado Vitor Júnior, mas também toda a LERJ, todo o povo do estado do Rio, porque quando a gente recebe uma medalha desse porte, acho que a gente representa um pouquinho de todo mundo que está aqui, nesse espaço, que é o espaço da Casa do Povo.